O governo decidiu hoje que vai manter a obrigatoriedade do uso de airbag e freios ABS na fabricação de carros em 2014. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O repórter Paulo LaSalve acompanhou o anúncio e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o governo vai manter a decisão do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Isso significa que, a partir do ano que vem, todos os carros que saírem das fábricas vão ter, obrigatoriamente, airbag e freios ABS. A única exceção, por enquanto, é a Kombi, que não pode ser adaptada e não tem similar no mercado nacional. Sobre a Kombi, a mudança ainda está sendo discutida. Mas Guido Mantega adiantou que, na próxima segunda-feira, vai ser apresentado um conjunto de medidas sobre o assunto. Estão em negociação duas propostas. Uma envolve a redução do imposto de importação sobre as autopeças que não são fabricadas aqui no Brasil, de 16% para 2%, o que pode diminuir o custo final destes novos veículos. E a outra proposta envolve o aumento gradativo da produção aqui no Brasil dos componentes que entram na fabricação do airbag e dos freios ABS. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, esteve presente nesta reunião e apoia a decisão do governo. Já os representantes dos sindicatos do ABC, que também participaram do encontro, afirmaram que as mudanças nas linhas de produção podem levar a até 4 mil demissões. Por conta disso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu que a indústria estude formas de reabsorver esta mão de obra. Ou a própria fábrica que vai demití-los em outros departamentos poderá absorvê-los, ou mesmo as outras fábricas se comprometeram também a ajudar a absorver esses trabalhadores, minimizando esse problema. E aí E aí E aí